Olá pessoal, olha isso aqui que não é uma fazenda Não é uma fazenda, gente É, olha aqui, peraí, deixa eu mostrar Bem grande, gente E pra quem não sabe, aqui é um lugar que tem morango que planta aqui pra você pegar E girassol, tem que pagar, né, gente, mas aqui também não tem saísso Tem brinquedão, gente, tem pula-pula, tem um monte de coisa legal E pra quem não sabe, pra quem quer vir aqui, gente, é muito pertinho, gente Olha, é muito pertinho, já não estão sendo sabendo Coloca aqui o nome, gente, é o nome do lugar aqui, é É, o nome daqui chama, eu não sei falar direito Não sabe falar direito, então escreve aqui, porque a gente não sabe falar direito É, gente, mas gente, aqui não tem nenhum animal, aqui, gente Não, não tem, lógico Não tem animal, tá Mas Só tem um vídeo que eu vou lá Vamos lá conhecer? Eu não sei como que é, ó Gente, eu já tive que passar por protetor solar, né, porque Ai, isso, tá tão calor, sério, gente Hoje não tá tanto, ontem tava mais, né Hoje tá vento, mas tá só É, hoje não tá tão calor Aria fofinha, né Olha lá, olha lá, estão saindo com gerações, gente A gente tem que pagar É, eu não sei quanto que é Mas dizem que não é caro É Olha esse morango dela, tá vendo? Vai querer morango, Ninho? Ai, eu não gosto de ver O que é, gente? Será que é uma caixa, assim? É tipo um dólar? Não, não sei Não sei Olha o nome da fazenda, gente Solder Hill Farms Solder Hill Farms Vamos lá O que você paga? Como será que é? O que é? Aqui é pra pegar lugar, ó Acho que é pra alugar esses carrinhos aí, ó Acho que depois que você for pegar, você tem que pagar aqui Olha os carrinhos, esse é o lugar, eu acho Olha aí, gente, a igreja Que? Que bocinha Pessoal, olha agora o que a gente encontrou Olha quem a gente encontrou aqui Lili, Lola, fala oi Oi O que a gente vai fazer, Lili? A gente vai pegar o morango Daí, safar e daí brincar naquele parque Ó, mostra pra gente Você sabe? Mostra pra gente, então A Lili já veio aqui, né, Lili? A gente nunca veio aqui A gente não Então a gente já fez o caminho Já vieram Olha, gente, que bonito A gente pode escolher o morango 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 Aqui é a plantação do quê? O morango O morango Ei, Tia Su Tia Su Aqui é a plantação do quê? O morango O morango O morango O morango Aqui é morango Eles vão falar Que não pode pegar o morango Fala aqui, fala aqui, Lili Explica o pessoal de casa Oi? Explica o pessoal de casa O morango na entrada Você ganhou uma caixinha Como é que é? A gente vai escolher o morango Explica aqui Sim, mas aí as pessoas vão falar Que não pode pegar o verde O morango Ou o amarelo Só o vermelho? Sim Porque ele tá nascendo ainda Tá crescendo ainda, né? Sim E tudo que você colher Você tem que pagar Sim Ah, pegou tem que pagar Pode, então tem que pegar só O que vai pegar Levar, né? Então vamos ver como é que é A gente tem que pegar Agora Aqui eu vou dar Uma Uma tesoura Daí a gente E daí a gente Corta A sunflowers A sunflowers A gente pega uma Uma tesoura E daí corta a sunflowers Ele dá a tesoura pra gente? Sim Ele empresta a tesoura? Sim Tá Mostra pra gente, tá, Lili? A gente vai lá fazer a fila agora Ó, tem fila, né? Mas olha que lindo lugar, gente Vamos dar uma volta O morango é 4 dólares a libra Que você colher 4 dólares a libra? É E o sunflowers Acho que é 2 dólares cada um E é limitado 3 por família Não pode levar mais que 3? Pra sobrar pra todo mundo pegar Aham Eu vou pegar um pra mim, né, gente? Porque, né? Pode levar 3 Vamos ver como é que é Ok E olha a máscara da Lolo E olha a máscara que ela tá usando Olha a máscara E olha a máscara There you go, ma'am Thank you Thank you Thank you Hello You all ready to pick some strawberries? Oh, yes, there you go Did you all hear the rules for strawberries? Two dollars a flower How many pounds per box? Um, a box can hold 10 pounds? 10 pounds 10 pounds? 10 pounds, ok Yeah, 1 is good Ok Thank you Did you all hear the rules for strawberries? Yes Ah, yes? Ok, if you could please sanitize your hands And then, 1 box can hold about 10 pounds And then, 1 box can hold about 10 pounds So, here we're going to pick the mulang And then, there And then, there We're going to pick the flowers Because now is the time of the mulang and sunflower Then, the blueberries, which are for there And the seeds There's a blueberry peach So, here is the whole year, then? Yes That's cool And then, you have to wait These flowers are peach Yeah I'm so happy Oh, yes E quando eles esperam crescer, quando tiver o que para colher, eles... Esses aqui são os morangos? É. Eles não tão bom ainda, né? Então já quer dizer, na verdade, esses aqui já foram. Bom, a gente ir lá para o fundo. Vamos lá, gente. Porque aqui agora é o entrada, entendeu? Pachã, eu adorai as pachãs. Meu! Pachã adora isso, ó. Gente, agora a gente tá querendo procurar morangas. A gente só achou um do tempo. Por que muito, né? Porque já pegaram. Olha as mil, olha as mil! Olha e tá aqui na praça. Tchau, 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 tchau. Sim. Tem uma bunda, parece, né? É lá. Não pode matar pra vocês. Não conta nada. Achou, já? Oi! Deixa eu ver. Essas aqui. Essas aqui não, né? Essas aqui não. Ah, tá bonito. Tem uma nossa gachinha lá com a Nicole. Vai. Vai lá, porque eu tinha uma delas que era... Não, mas eu tenho que ir lá lá. Eu tenho que ir lá lá, mas eu tenho que ir lá na casa. A gente se mora agora. Ai, muito bom. Vai lá. Não pode pular aí, ó. Não pode somente ser pular. Não pode isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar na busca. Olha, gente. Achou bonito? Tá procurando, Ni? A tia só falou que agora... Parece tomate. A tia só falou que agora não tem. Que da outra vez tinha muito. Parece tomate. Olha aqui, gente. Olha aqui. Aqui, ó, gente. Cheio. A gente vai pegar quantos? Ah, é o que você quer. Você tá com pra você isso. Você e papai? Mas olha com papai. Adianta é melhor pegar sozinho. Tá, isso não acontece. Tem um. Tem um cocaultor, né? Vamos pegar mais um? Pega mais. Papai gosta, né? Olha só daqui, gente. Esse parece um tomate mais, ó. Esse é um tomate. Ah, esse não tá bom. Vamos ver. esse é um tomate. Achou? muito bonito, né? muito bonito gente, olha que bonitinho o pepezinho da Lola é pra Lola será que a Lola pode? será que pode? acho que pode, frutinha, né? a Lola não gosta, não sabe porque ela sai correndo e se esconde é, você já escondeu o seu? é isso? olha que bonitinho muito linda gente, não é, tem gente que exagera é muito, é muito, é gente que enche é que chega de rosa muito do isso é só pra você olha isso, tem uma impressão de carna é muito bonito a gente vai pagar essa outra vamos, vamos pegar, né? vamos pegar um, dois vamos pegar vamos pegar fala aí, gente vamos pegar vamos pegar vamos pegar algumas flores que eu pedi mas não é só o que você vai fazer o que você vai fazer o que você vai fazer thank you você vai escolher em mim, né? oh, é azul Vamos lá, escolhemos uma O que? É uma casa da cor azul A gente pegou uma azul Azul? Ah! E o frio aqui, acho que não dá pra vir, né? Não É, porque é o vento Pessoal, agora a gente vai cortar os girassóis Pra quem não sabe, eles dão uma tisana, né? Dão não, né? É, não dão Vamos escolher um? Não, vamos lá no fundo Essa aqui, ó Não, Nicole, vai lá pro fundo ver primeiro Depois a gente volta Vai, não quer ir? Vai até o final, depois a gente volta Olha essa, mamãe Vai Vai Vamos lá no fundo Vamos lá Vamos lá Espera aí Vai Escolheu? Gente, a gente escolheu, né? Escolheu? Olha que lindo Atrás da abelha Então a gente vai precisar É na frente Eu que não quero ajudar Tem que segurar ela A abelha tá lá atrás Ela tá lá curtindo Pega lá Pega lá Olha aqui, ó É bem dura Deixa eu ver, mostra aqui Uau Gente, é muito bonita É peluda, olha aqui Olha que lindo Olha que lindo Eu vou tirar uma foto Tira uma foto Tira uma foto e manda pra uma tchan Gente, as abelhas vem aqui, né? Olha, ele é bem homem Pessoal, agora aqui a gente faz a fila pra pegar o girassal e os morangos, né? Então, vamos lá Vamos lá pra fila Vamos pra fila Olha lá, não O que é isso? Tem que respeitar as balinhas Vamos lá, vem Chamou É aquele o suçamento É o nosso? É o que você fiz Clarnão Você fez um ótimo trabalho E a ótimo trabalho Você fez três Não tem um doadas E um doadas E um doadas Uma doadas Tem uma doadas Tem que ir aoa E um doadas É o que você fez O que você fez E um doadas Um doadas É um doadas A total doadas 76, right there. You're all set. You can remove your card. Thank you so much for having. Have a good day. Thank you for the rest of your day. Thanks for coming. Bye-bye. 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 Pessoal, agora a gente vai brincar. Onde você vai? Eu acho que vou começar a ir muito. Você acha que vai brincar? Yes. Sim. Vai brincar, Lily? Eu quero ir naquele slide. Será que é muito grande não pode? Não pode. Nos pequenos que acho que não pode. Vamos voltar para a mesa agora. Vocês vão para a mesa? Brincaram em tudo já? Não. Não? Não em tudo. Qual é o mais legal de todos? Eu estou feio do slide. Eu também. Qual que é isso? É aquele de necessário. É o da escorregar. A gente quer tomar uma aguinha. Vamos lá então. Vamos. Ah, tem umas patatas lá que eu comprei, mas já está acabando. A gente vai comprar alguma coisa para vocês comerem então. Vem aqui, fica as quatro junto aqui. Fica as quatro junto para pegar as quatro. Vamos. 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 Mãe, ela vai sozinha, tá? Não. Não? Ela vai sozinha, Lulô? Não. Ela falou, ela vai sozinha. Ela quer ir? Se ela tiver coragem? Se ela quiser ir, pode deixar. Ela quer. Ela quer. Acho que ela quer mostrar para você, né, Su? Não. De novo? Ok pessoal, a gente já foi uma vez, você gostou? Sim, é muito rápido. É, e a gente tá indo de novo porque, né, a gente gostou, então é muito rápido. Eu voei, eu saí voando, gente. Gente, a minha bunda saiu voando. É, mas todo mundo gostou? Sim. Então a gente tá indo de novo, né, mas nota 10, que nota que você dá? Eu dou 10. Eu também dou 10. Eu dou 9, porque a minha bunda passa a voando. Eu dou 10, todo mundo deu 10, só a Nicole que deu 9 mesmo. E depois a gente vai naquilo. É, a gente não tem aquele número de pula-pula. Mas então, a gente vai de novo e essa vai ser a nossa última vez, ok? E depois a gente vai naquilo, se você quiser, depois a gente vai de novo, mas vamos lá. Ok, gente, agora já fomos uma vez, né? Ela é mais rápida. É, gente, fomos mais rápida agora. Mas agora a gente vai para aquele... Tem duas pula-pula gigante, né? Então... Que cor você vai? Vou no vermelho. Eu também. Então vamos no vermelho e... Ah, mas eu acho que a gente tem que... No vermelho... Não, no vermelho não é para bebê. Então a gente vai ir no azul, gente, mas eu não sei se dá para gravar para vocês. Então você vai sozinho. É, mas eu vou tentar. Se eu conseguir. Agora a gente está pondo sapato, né, gente? A gente não está quente. Como tem muita areia aqui no chão, a gente precisa bater o pé, né? Ai... Mas agora tem todo mundo colocando o tênis. E agora vamos um outro brinquedo, né? Vamos lá para que possamos ser piratas. Vamos lá para o tênis. Vamos lá para o tênis. Vamos lá para o tênis. Tênis! 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 A CIDADE NO BRASIL